E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje. Chegou de paraquedas no canal aí e quer aprender mais como ganhar criptomoedas grátis? Através de faucets, giveaway, bounty, airdrops, tantas coisas que a gente faz aqui no canal. Também tem formas de ganhar através de pools, stakes, como já mostramos aí na PancakeSwap. E também gente, temos aqui como você se proteger de perder alguma grana nesse período de baixa das criptomoedas. Em verdade não é que está um período de baixa, existe um período de correção, mas ainda está favorável à alta do mercado, ok? Tá aí Doge, subiu 21% de ontem para hoje. É possível ser feito uma correçãozinha aqui, vamos seguir aqui, eu estou acompanhando o gráfico da ADA, ok? Para vocês verem momentos importantes aqui, você vê quando a moeda ela faz aqui, como ela fez esse fundo duplo aqui, tá vendo? Do mesmo jeito que ela faz um pico duplo aqui, não sei se dá para vocês verem aqui desse lado, tá vendo? Pico duplo, ela é seguida de uma queda. Depois ela vem, ela faz um fundo duplo como esse, tá vendo? Fundo aqui, fundo aqui, aí ela vem um momento de alta. Esse gráfico que eu estou usando é um gráfico na verdade de 5 minutos, né? Se eu usar um gráfico de 15 minutos, eu acho que a gente consegue enxergar melhor aí o que eu estou falando, ok? Tá aqui ó, pico duplo, queda. Aí ela fez um fundo duplo, aí tem uma subida, depois ela corrige, normalmente ela tem e ela vem corrigindo com um arame farpado, assim, baixando, descendo, baixando, descendo, devagarinho. Depois ela tem a subida, teve um pequeno fundo duplo aqui, que dá para ver nessa área, aí ela baixou mais. Daí ela tentou fazer outro fundo duplo, só que esse candle aqui era para ter vindo um pouco mais para baixo, mas igual ela manteve uma tendência de subida. Agora ela está fazendo, chegou a um dólar e oito centavos aqui. Essas linhas foram linhas que eu estava marcando, que eram linhas de stop, ok? De stop não, desculpa, de entradas, que eu tinha marcado, ok? Eu tinha marcado essa linha de stop aqui embaixo, tá vendo? Se caso ela chegasse aqui. E aqui eu tinha marcado essa linha de entradas, certo? Toda vez que ela tocasse nessa linha, eu fazia uma entrada. E com isso, gente, a gente conseguiu aumentar consideravelmente a nossa quantidade de ADA, ok? Aqui praticamente em um dia e pouquinho, vou mostrar para vocês, fazendo essas estratégias, né? Ela aqui poderia estar pensando em um fundo duplo, entendeu? Mas eu acho que ela pode estar entrando numa correçãozinha aqui. Eu estou aguardando que ela entre numa correção e que essa linha siga subindo aqui. Onde eu faria uma nova entrada, eu, eu, tudo que eu estou falando, eu estou falando eu, euzinho aqui. Eu faria uma nova entrada aqui, perto dos 92 a 93 centavos, entendeu? Eu faria aqui, eu estou esperando que ela corrija, pelo menos aqui perto dos 94 centavos, para eu já ficar de olho, beleza? Ela está no meio da linha 880, né? Ela está praticamente beliscando as duas linhas aí. E vamos aguardar. Além do que, ela está fazendo essa bandeira aqui, se você for olhar. Ela está fazendo essa, deixa eu mudar a cor desse lapisinho aí, para vocês verem melhor. Esse aí ficou feio, aí vamos botar. Vamos botar verde, verde. E está aqui. Ela está fazendo, normalmente, quando faz uma bandeira, ela funila e aí ela tomou a decisão. Ou ela sobe de mais uns 5 a 8% ou ela pode descer e ter a correção. Eu estou acreditando que ela vai ter mais correção, entendeu? Eu, eu estou acreditando. Vamos ver. Não aconselho ninguém a vender, porque afinal de contas, a minha ideia de entrada seria aqui, entendeu? Seria nessa linha aqui, nesse ponto. Máximo, eu esperaria os 94 para entrar. Eu estou esperando que ela corrija mais. Ela pode baixar de R$0,90. Mas vamos ver aí se ela vai corrigir ou não. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui. como você pode se proteger através do Stop Loss da Binance. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva. Mas se não tem conta na Binance, tem um link aí na descrição. Abra sua conta na Binance. Para mim, é a corretora com as maiores oportunidades de ganho. Não só porque ela faz giveaway, faz airdrops, faz vários, acompanha todos os forks que as moedas fazem. Então, eu acho fantástico, entendeu? E o app dela é muito bom para ser utilizado. Eu uso muito ela e a KuCoin são as duas que eu uso para negociar mais, ok? Bem, então, como você faz para proteger se houver uma queda acima do... Ou seja, perdendo a... Quando você já realiza o seu lucro e quer se proteger para não perder, ou seja, dinheiro, se caso vier uma correção muito grande no mercado, ok? Como você pode fazer isso? Vou mostrar a vocês aqui, ok? Eu estou com uma ordem aqui de compra de ADA, como eu mostrei a vocês. Eu vou mostrar a vocês aqui. Deixa eu abrir a Exchange aqui para mostrar a vocês. Ok? Aqui, eu estou com a ordem de compra de ADA a 94. Lembra que eu mostrei no gráfico para vocês aqui, nessa média aqui, ó? É entre esse miolozinho aqui que eu estou com a ordem de compra, ok? Eu estou com a ordem de compra aqui de 10.734 dólares, que dá mais ou menos 11.376 ADAs, ok? É o que eu estou querendo comprar. Só que eu estava com apenas 10.060 ADAs tem pouco tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui a semana, porque vocês vão ver aqui, deixa eu tentar baixar a tela aqui. Eu queria baixar mais isso aqui, mas não consigo baixar mais. Você vai ter que olhar aqui no cantinho, no cantinho, no cantinho, ok? Ok. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Eu fiz algumas compras e vendas, alguns swing trade, na verdade. Na verdade, eu cheguei a fazer até como se fosse algum tipo day trade, na verdade, né? Na verdade, eu fiz day trade aqui. Deixa eu ver quando começou esse day trade aqui. Espera, deixa eu mostrar em outro canto aqui, que esse gráfico daqui está muito no cantinho aqui. Está ruim da gente ver, ok? Vamos mostrar aqui. Ah, não. É ordens. Ordem spot. Historial de ordens, ok? Ok, vamos lá. Aqui a gente consegue ver melhor. Para vocês verem o que é que eu fiz aqui. Comecei. Ok. Foi um bom. Aqui, aqui, aqui. Exatamente aqui. Vê. Então, vê mais ou menos o que eu fiz. Qual era o meu objetivo aqui? Eu queria aumentar a minha quantidade de hadas no mercado, ok? Que eu estava vendo que ela estava tendo... Ela ia começar uma correção, ela teve um pico aqui no gráfico... Espera, vou sair dessa coisinha aqui. Ela teve aqui, esse pico aqui no gráfico. Ela bateu 1,20, ok? Depois que ela bateu 1,20 aqui, a gente segurou e começou a movimentar, porque eu sabia que ela já tinha ido, ela ia ter uma correção grande. Ela teve, inclusive, uma correção muito grande, quase 20% aí de correção. Então, em resumo, quando ela bateu 1,08, eu vendi, ok? E eu tive 10 mil hadas. O meu objetivo era aumentar a quantidade de hadas. A partir daí, eu comecei a executar algumas ordens entre compra e venda, compra e venda, ok? Com muito cuidado e sabendo o que estava fazendo. Realmente, não aconselho a fazer isso, porque muitas vezes, a grande maioria, você vai acabar perdendo, ok? E depois de fazer aí, do dia 19 ao dia 23, foram 4 dias, eu consegui aí, a minha última venda foi aqui, ó. 10.904 hadas. Então, eu já tinha aumentado aqui a minha quantidade de hadas em 900 hadas. Atualmente, 900 hadas, está valendo 1,02 centavos, vale 918 dólares. Em real, 5 mil reais, está valendo esse aumento que eu fiz em 3 dias de hada, ok? Só que, como eu estou aguardando essa correção, por isso, eu estou em dólar agora, né? Eu estou em USDT, mas eu tenho uma ordem aí, armada, como eu mostrei anteriormente. Eu tenho uma ordem armada, deixa eu ver onde ela está aqui, ok, é aqui. Eu tenho uma ordem armada para comprar 11.376 hadas com o mesmo dinheiro, com o mesmo USDT, ok? Essa é a minha ideia, aí eu aumentaria mais 400 e poucas hadas, que seria aí mais de 2 mil dólares. Mas, isso não está ganho, o que está ganho está aqui, 5 mil reais eu ganhei nesses últimos 3 dias, fazendo esse movimento na hada. Eu espero correção. Dentro aí, até o final de semana, eu espero que ela bata esses 94 centavos e eu consiga recomprar ela. Dependendo do tamanho da correção, pode ser que eu elimine essa compra e entre numa compra mais baixa para aumentar ainda mais o número de hadas, ok? Como eu me protegia muitas vezes quando eu fazia a ordem de vendas? Principalmente em momentos que eu tinha que ir para a rua, que eu tinha que ir para algum canto. Como eu me protegia aqui nessas ordens? Como é que eu fazia? Eu venho aqui, eu venho aqui em Exchange, ok? Vou escolher aqui o par ADA, ok? ADA ou SDT, ok? Aqui está o gráfico. Você vem aqui embaixo, vender, que é a proteção que você tem que ter. E aqui onde está escrito, está vendo? Está até marcado Stop Limit porque eu estava trabalhando com ela. Você vem aqui, Stop Limit aqui, marca aqui, ok? E vem aqui. Stop Limit. Qual é o seu Stop? É exatamente o máximo que você quer aceitar perder. Então vamos dizer aqui que ela agora está em 1,03 e você entrou em 0,96 centavos, por exemplo. E aí você queira, como já está tendo lucro, você queira até 0,98 centavos. Eu aceito que ela baixe. Depois daí não, porque senão eu perco o meu principal e ainda perco um pouquinho de lucro. Você arma o Stop aqui. É o gatilho. E aqui você arma aonde você quer vender. Vamos dizer 0,97 centavos. Importante ter um certo espaço entre essas duas, porque quando bate 0,98 centavos, o mercado automaticamente aciona a sua ordem de 0,97 centavos com a quantidade que você diga, vamos dizer mil hadas, por exemplo, ele vai automaticamente jogar para aqui a sua ordem a 0,97 centavos e vai vender. Algumas vezes ele vai vender próximo de 0,98 centavos, porque quando ele joga o gatilho, praticamente ele, dependendo do número de ordens que tenha no mercado, ele vai dizer eu preciso vender essa ordem dele porque eu tenho que garantir o lucro para ele. Aí ele joga e vende a sua ordem. Aconteceu nesses meus Stop Loss, quando eu recomprava lá em cima, teve um que eu botei 1,03, não, minta, aqui eu botei 1,017 e aqui eu botei a ordem a, como um centavo e meio de diferença do Stop para a ordem. Quando eu olhei, ela não chegou nesse valor, ela chegou próximo, mas eu olhei e minha ordem tinha sido executada e ela subiu. A ordem foi executada nesse valor. O que é que aconteceu? Havia muito volume no mercado e quando ele disparou a minha ordem, ele praticamente vendeu ela a um preço mais alto. Isso foi o que aconteceu. Para mim foi uma certa, foi bom porque depois ela caiu mais e aí eu consegui recomprar de novo porque eu tinha vendido a um dólar e um centavo, mais de um dólar e um centavo e meio. E aí ela baixou depois a noventa e poucos centavos, eu recomprei de novo e fui fazendo meu lucro assim. Ok? Então atualmente foi esse o ganho. Esse é um tipo de ordem que lhe protege bastante o seu capital de quedas acentuadas no mercado, muitas vezes como essas quedas aqui. Ou essa outra aqui, que ela sai de 1,19 e caiu para um dólar e dois centavos. Então muitas vezes... Aqui eu tinha... Pronto, foi essa aqui que eu tinha a ordem. Essa aqui eu tinha a ordem. Ok? Só que eu tinha a ordem um pouco mais para cima. Então ela foi, executou e depois subiu de novo. Aí eu tive que esperar ela baixar praticamente um dia para voltar a recomprar novamente. Ok? Eu não sei se foi nesse ponto aqui que eu recomprei. Eu acho que foi nesse ponto que eu recomprei. Bem, então essa é a ideia de você se proteger de possíveis quedas bruscas que não corroam o seu capital. Ok? Como eu mostrei, ainda está em tendência de alta. Você vê? Ela está aqui, ó. Ela está subindo. Ok? Ela teve essa subida aqui. Como eu falei, que isso poderia ser considerado, de repente, um fundo duplo, porque tinha quase a mesma altura aqui. E ela está dando uma recuperada. Ok? Eu acredito que ela vai baixar. Eu acredito. Mas isso sou eu. E eu, na verdade, eu não sou ninguém para mostrar a vocês o que devem fazer ou não. Eu estou acreditando. Como eu estou próximo do meu alvo e estou com o dinheiro garantido, eu estou aguardando aí e já fiz essa quantidade de ADA de lucro. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida a respeito de como executar essa ordem de stop loss aí na Binance, coloca aí nos comentários que eu farei de tudo para te ajudar a resolver. Enquanto isso, eu fico aguardando que a minha ordem lá consiga se finalizar e eu consiga aumentar ainda mais em praticamente 400 adas a minha carteira. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.